E a gente vem mostrando também aqui a deficiência no atendimento do Hospital Ibigato, lá em Rio Largo. Lembra que ontem a gente mostrou aqui no Cidade que funcionários reclamavam de uma falta de pagamento também? A promessa da Secretaria de Saúde era a resolução do problema e a normalização do atendimento ontem mesmo à noite. A Mônica Hermílio foi hoje lá para ver se tudo de fato se normalizou. Vamos ver. O atendimento aqui no Hospital Ibigato, no município de Rio Largo, estava suspenso desde o início da semana. De acordo com informações, profissionais fizeram denúncias a respeito de atraso no pagamento de médicos, de profissionais que trabalham diretamente na unidade de saúde. As verbas também para os insumos, para materiais utilizados nos atendimentos também não estariam chegando. Então, desde o início da semana, o atendimento tinha sido suspenso, mas de acordo com a CESAL, o atendimento retomou. E a gente veio até aqui para tentar saber se esse atendimento já tinha sido normalizado. A gente vai tentar conversar com algumas pessoas. O hospital está aberto, está funcionando. De acordo com a CESAL, esse atendimento seria retomado na noite de ontem. E a gente percebe, sim, que já foi retomado. Nós conversamos com alguns funcionários que relataram que, sim, o atendimento foi retomado. A procura dos pacientes ao hospital foi bem tranquila. Os funcionários não puderam gravar a entrevista, mas nos garantiram que o atendimento, sim, já tinha sido normalizado. A gente percebe que poucas pessoas estão aqui esperando, aguardando o atendimento, mas os relatos também é de que o atendimento está normalizado, as pessoas estão sendo atendidas e não está demorando muito. Faz muito tempo que a senhora espera para ser atendida? Não. Chegou aqui, já fez ficha, já está sendo atendida normalmente? Está sendo atendida já. Foi atendida ela, está lá dentro. Quem foi que a senhora trouxe para cá hoje? Minha filha. O que ela teve? Ela está tendo febre, está saindo os carocinhos no rosto dela. Mas aí o atendimento, tudo normalizado? Tudo normal, tá. Já tinha tentado vir aqui, estava fechado? Como é que foi? Eu vim hoje, eu consultei ela lá no poste, aí vim trazer ela hoje porque ela não melhorou. Aí eu vim hoje e fui atendida já. É bom que já estava tudo certinho, tudo normalizado. Tudo normal, tá. Tá bom, obrigado, viu? Bom restabelecimento de saúde para a sua filha, viu? E é isso, as pessoas relatam, a gente vê que tem pouca gente tentando atendimento, mas o atendimento está fluindo, as pessoas estão sendo atendidas e realmente, de acordo com a CESAL, o atendimento seria restabelecido e de fato foi. E a gente mostra que as pessoas estão, sim, podem voltar a procurar a unidade de saúde em Begato, aqui no município de Rio Largo, porque já vão conseguir ser atendidas normalmente. Do município de Rio Largo, Mônica Hermírio. Obrigado, Mônica. Que bom, então, que normalizou, né? Porque ontem estava bem complicado, inclusive sobrecarregando outras unidades de saúde, né, lá da cidade, unidades básicas de saúde, né? É um hospital referência importante lá na cidade de Rio Largo, problema pelo menos sanado aí, a população podendo ter de volta o atendimento. Importante, né?